Bom, a gente tá fazendo aqui as brocas, ó, na sapata aqui, cada sapata tem uma broca no meio. E a gente tá usando ali o perfurador de solo, tá ali o João? E aí, João? Beleza aí, João? Aqui, ó, a gente tá fazendo dois metros de fundura. Primeiro, a gente já fizemos aqui, a primeira furação aqui, tá mais ou menos uns 80 centímetros ali, ó. Que é só a primeira parte do perfurador ali, ó, a broca, só a broca e o perfurador. Agora a gente colocou esse prolongador aqui e a broca vai tá dando dois metros de profundidade. Só que pra puxar essa broca cheia de terra lá de dentro do buraco lá, é muito pesado. Pronto, a gente arrumou essa forma aí pra gente puxar, ó, a carretilha. Ó, amarrei uma corda aqui, desse lado, do outro lado ali, ó, e coloquei uma carretilha aqui e uma lá em cima. Daí facilitou bastante pra gente puxar. Eu fiz aí um cavalete aí de tabuinha de 10 mesmo, porque não é muita força, ele não é muito pesado pra puxar. Porém, se for puxar ele sem aquele cavalete lá, puxando na mão, ele é muito desajeitado pra tirar de dentro do buraco. E desse jeito aí ficou show de bola. Não é tão pesado pra puxar na corda. E ficou bem prático, porque aqui fica centralizado, ó. A carretilha ali, ó, pega o perfurador centralizado com a broca lá. Então, ela sai reta pra cima assim, ó, até lá em cima, pra poder tirar a terra. Então, quando a gente puxa na mão, a broca vem enroscando pras beiras do buraco. Daí, é bem pesado pra puxar. Mas dessa forma aí... Bom, pessoal, pra colocar mais informações aí no vídeo, pra quem tá pesquisando aí sobre o perfurador de solo, Esse solo aqui é um solo bem duro, com bastante cascalho e pedra. E cada buraco desse daí, de dois metros, que é a profundidade que a gente tá fazendo, é mais ou menos aí uns 10 a 15 minutos pra perfurar em duas pessoas. Nessa forma aí, com esse cavalete e as carretilhas pra puxar com a corda. Pra puxar na mão, sem o uso desse cavalete, além de ser desajeitado, é muito pesado pra puxar. Não que seja pesado, o perfurador não é tão pesado. E aquela terra que ele vem de dentro do buraco, não é muita terra. Então, não é muito peso. Porém, é muito desajeitado pra puxar, porque a broca vem enroscando ali no barranco, né, das beiradas da broca. E isso é muito cansativo pra gente. Então, por isso que a gente idealizou aí, esse cavalete aí, ó. Eu já vi também no YouTube aí, o pessoal furaposto e tal, usa essa mesma forma aí pra facilitar o trabalho. Então, a gente fez aí com madeira, tava de pinos, tava de 10. E improvisou aí, meio na hora aí, bem rápido, pra poder fazer esse trabalho aí. E funcionou, pessoal. Mas, mesmo assim, não deixe de ser um serviço cansativo. Chega de tarde, a gente tá moído. Porque, pra quem tá puxando a corda, não é tão pesado, mas, como é muito trabalho, vai acumulando. Acaba ficando cansativo. Pra quem tá trabalhando, operando o perfurador, tem que ter muito cuidado, porque ele dá muito soco. E a gente tem que segurar com firmeza, porque se ele pega uma pedra ou alguma raiz, alguma coisa que ele trave, ele dá um soco muito forte no braço da gente. Então, é um serviço cansativo, muito cansativo. Ele rende bem mais do que fazer na mão, com o trato. Porém, é cansativo da mesma forma. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra finalizar, tira as terras que ficam lá dentro do buraco, com a estrada aí, 2 metros de altura. Aqui não dá pra furar mais de 2, porque tem muita pedra. Tem muita pedra no solo aqui. 2 metros.